O que é o Espírito Santo? Sabe, quando você obedece a Deus, você não está sozinho, Deus está na sua frente, quando Ele manda ir, é porque Ele já foi na tua frente, irmão, você até pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho, você não precisa ficar preocupado com a sua competência, irmão, fique preocupado, só tirar o pé da cama e sair andando, irmão, porque Deus está na tua frente. Amém. Amém. Amém.